Lupe de luva? Eu pensei em jogar um DBDzinho hoje. Ia ser o Lupe de luva. Olha, eu não lembro o nome do canal. Juro por Deus que eu não lembro. Mas eu vi o canal de uma menina que ela é vegana. E aí ela abomina quem fala assim, ai, ser vegana é caro. Eu não sou vegana porque veganismo é muito caro. Porque ela barbariza em várias receitas que ela faz. Em várias coisas que ela faz. Com preços baixíssimos. Mas é questão de querer, gente. É questão de querer. Se você quer comprar, é mais caro. Esses snacks do estado é mais caro porque a demanda é menor, gente. Eles vão fazer na escala que é sem cidade porque a maioria que o pessoal compra é anormal. É isso aí, larica vegana. É milhões. E tipo assim, é porque é exatamente isso, entendeu? É o que bate na sua parede, eu acho. E é exatamente isso, gente. O problema é que o pessoal, o problema é que o pessoal quer, tipo assim, Ah, ele tá aqui na parte de cima do barco. É o novo mesmo, esse som é estranho. É ele mesmo. Nossa, esse som é pequeno pra ele. Vai de um lado, pô, bem rápido. Tem alguém comigo aqui? Eu. Ah, tô com provas. Tudo. Sabe a entrada quando ele é lá em cima? Ah, ele veio pra mim. Pois meu gato, vocês estão aqui, gata. Não, mas agora ele tá aí mesmo. Não, ele foi você. Foi o mês que eu gastei menos comida, foi quando eu passei a bichão de comer só o legume. Não, gente. E tipo assim, é... E tipo assim... Tem um aqui, gente. Vem aqui, vem aqui, eu tô de pronto. É questão de querer mesmo, porque daí a pessoa fala... Ah, eu vou virar vegana, vou barbarizar, não sei o que lá. E aí, ah, mas eu quero comprar esse hambúrguer aqui de 40 reais, que ele é igualzinho o sabor da carne. Gente, você quer virar vegano? Ou você quer virar vegano, você quer o sabor... Eu penso isso. Porque eu sei que a carne tem um sabor bom e tudo mais... Ah, gente, o que você quer o sabor da carne se você é vegano? Se você quer ser vegano... É que depende, é o método de você... E quando você se sentindo cada vez menos necessidade, tá? Eu não tenho nada com esses métodos, não. Eu só não gosto desse lance, gente, tipo assim, essa ideia de que ser vegano e vegetariano é caro, porque não é. E eu tive como prova, porque eu fiz dois meses ali, bem regradinho, e foi os meses que eu menos gastei de comida, assim. Pelo menos a minha experiência, né. Ele tá vindo nervoso. Ele foi nervoso ali, ó, na mag. Ui, mamãe! Vai começar a abasteção de cabeça aqui. Quer que cuna? Não, eu tô de residência. Nossa, caralho! Pra mim, sei lá, eu não gosto de ficar julgando os outros que cada um é cada um. Mas é a mesma coisa do pessoal que fica comprando... Ai, fruta descascada. Vai se fuder! Ai, ele veio pra mim, esse louco. Desequilibrado. Eu vejo o veganismo não só como uma linhagem de você... Não é só, tipo assim, só o negócio de, ai, não maltratar os bichinhos, tudo, não matar os bichinhos. Mas também é uma... É uma forma de... É um estilo de vida saudável, sabe? E o pessoal querendo comer a coisa industrializada, que é caríssima, que é milhões. Porque ai, imita o gosto da carne, imita o gosto do frango. Me prendeu. Tá indo correndo. Gente, ele tem noédio, eu tenho certeza. É, eu não fiz nenhum totem ainda. Eu também não fiz nenhum. Eu tô com alguma porca aqui que ele me machucou quando eu terminei o gerador. É, ele fez alguma coisa mesmo quando eu fiz o gerador. Tu me desce? Tenho, tenho. Mas só que eu sou calmo. Preciso de calmo. Ele foi atrás de você. Só que não é falha de qualquer coisa. Tô me recuperando. Voltou em você. Vai te pegar. Não foi não, tá indo. Alguém tá machucado. Ai! Que merda! Me pegou aqui. Tá, tem que levantar, né? Esse carro, eu vou só levar. Ele vai pro meu amor. É, pelo menos eu não tô nela. Tá, tem que levantar. Eu vou utilizar a pallet, porque parecia que trancou igual o trancar de anel. Ah, é a perk dele mesmo, que bloqueia as pallets. Então, na hora que ele veio louco… Alguém vai vir me tirar? Tô indo, mas eu tô sentindo… Ah, espere em mim. Eu vou ir de struggle. Pegou, te pegou, te pegou? Pegou, pegou, pegou. Tira a Nelly primeiro, que tá mais perto, amiga. Não, deixa eu tirar, senão tu vai pro struggle. Olha, ele já tá no struggle, já. Ai, gente, eu acredito sim que o veganismo seja muito mais saudável do que as pessoas que comem carne normalmente. Nossa, eu acredito 100%. Porque se você for parar pra pensar, a maioria das coisas que realmente fazem mal e que engordam… Ele tá aqui, tá lá na minha frente. Todas elas têm alguma origem animal. Segurei a Nelly. Eu tô aqui pra tirar a Demi aqui. Eu tô aqui pra tirar a Demi, já. Eu vou, eu vou. Mas eu caio, antes de chegar lá eu caio. Ele tá em mim. Vou lá tirar a Nelly. Não! Tô indo na Nelly. Segura, segura. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ai, foi um vacilo nosso. Ai, foda-se a Nelly, ela sempre paga o parto mesmo, eu tô nem aí. Meu Deus! Esse filho da puta viu dali, velho, eu não vi. Pegou, é o primeiro gancho. Não, amiga, nem tenta. Vai acabar caindo. Ai, pô, qualquer malandro não tem uma babadeira pra chegar lá. Olha, chefe! Se alguém tivesse a chave, porra, quando tem a chave… Primeiro gancho, gente. Precisa pegar gerador. Ou então, mentira aqui. Olha, ele que tá perto da rede, tá aqui. Eu vou lá pro fundo. Tira aqui, tira aqui. Tô indo. Eu vou abrir esses baús pra ver se não vem uma chave. Ele tá voltando. Eu vou ir lá no basement pra ver se não tem chave lá no baú. Diga, você desce? Às vezes você for cair que eu te ajudo na lanterna. Não, 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 tá suave, ele me deixou. Ele tá em mim. Me deixou. Tem algum gerador, Demi? Não, tô procurando um aqui. Tá aqui ainda, tá abrindo. Não vai dar pra ter gerador aqui, que tá aqui. Sim, tem um gerador ali que eu tava… Mas tá bem no meio. Peguei o gerador de novo. Mas aqui tá foda. Tô nessa abrindo, eu acho. Ai, que susto! Qual é o gerador que você tá? Eu tô no pé da check. Mas acho que essa abrindo deve estar com ele por aqui, não sei. Não, tô não, tô não. Tô naquela casa de dois andares. Ele saiu daqui, saiu de mim. Nossa, que susto! Tomei um sustão agora. Ele tá vindo aqui, tá vindo aqui. Eu vou cair, eu vou cair. Tô aqui, Sammy. Eu vou cair. Não deu mais pra dar atenção na abrindo. Tem um struggle ainda, tem um struggle. Não tô conseguindo me pegar. Me deixou. Ai, amiga! Me deixou, eu tô longe de ficar curada. Roda com ele na check. Vai se curando, vai se curando. Vai me pegar, vai... Não. Não, ainda não. Tô curando. O gerador aí tá 50%, quase. Tá em mim, tá em mim aqui na check. Vem, vem, vem. Tô quase full. Tô, faltou 10%, 5%, 4%. Tá voltando aí, tá voltando aí, tá voltando aí. Mas consegui segurar ele o suficiente, foi tudo. Gazei a check, viu? Tá sem check. Loop de milhões, gente. Foi loop de milhões esse. Tem uma palete ali, Demi. Ali naquele corredor. Ai, não dá pra... Botei no gerador. Gente, Demi morreu. Morreu já? Não, acho que é meu segundo, meu segundo. Não, você é o terceiro, Demi, não é? É meu terceiro? É meu terceiro, acho que é meu segundo. É meu segundo, meu segundo. Ele tá vindo pra cá, não tá? Não, ele tá aqui olhando pra mim. Calma. Beleza. Ele tá indo na direção... Não, ele tá olhando, ele tá aqui na minha frente. Não, ele foi na parede, tá indo aí pra sua direção mesmo, sabe? Vou terminar. Salve ela, Sabrina. Salve ela, Sabrina. É meu mesmo. Viu os portões? Tá voltando vocês, tá voltando vocês. Eu tô aqui... Já sai, Demi. Aqui é de zone total. Não tem nada aqui. Vou abrir o portão do lado da check. Se a Demi tiver alguma coisa, deixa ela cair. Vem se curar, Demi. Vem se curar comigo aqui. Temi, gente. Abre, abre, Demi, abre. Você morre, Samir? Tá voltando vocês, tá voltando vocês, tá voltando vocês. Ele tá acampando os portões com o poder dele. Eu acho que a hatch tá perto da check, não tá, Demi? Sim, a hatch tá ali bem no meio, bem no meio. Quer que cura o... Vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar. Sai empresta. Eu consigo sair pela hatch. Sem pressa, sem pressa. Sim, ele vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Não. Cara, fica aqui escondida, eu vou lá pro outro portão. Vamos se separar. A melhor forma é se a gente se separar. Vou tentar levantar a Sami. Ele tá voltando o portão aí, Demi. Se esconde. A hatch tá aqui, Samir. Está bem longe da hatch. Ah, tava bem perto, né, Demi? Acabei de passar por ela. Não, mulher, eu não sabia onde você tava. Eu falei que tava no meio. Cura tudo. Eu tava no meio do meio, não sei onde você tinha caído. Vai, Demi, vai. Não tá abrindo, Demi. Eu acho que ele tá sendo o Ed. Ai, ai, Samir, desculpa. Ih, agora avisou. Avisou. Falta. Não, não. Que pariu, velho. Ele tá abrindo. Eu tô abrindo, mas eu não vou... Não vou deixar 99, hein. Vou por aqui debaixo da palma. 99. Aí! Puta, que pariu! Cariu! É meu segundo. Eu joguei mal agora. Eu errei a skill check na Samir. Olha aqui, acha que ele quer deixar a gente sair? Eu acho que ele tá esperando a Demi Valmir aqui, ó. Não, tá nada. Não, não. Por que ele deixou todo mundo sair, meu Deus? Mas é injusto ele deixar todo mundo sair e eu ter que ir embora, morrendo. Hoje a gente tá foda-se. Não vamos, a sorte é o azar, né. Já girei meu pai. Como é que eu vou xingar ele? Como é que eu achei? Porque você deixou na saída, eu não. Só porque vocês são madrinhas. Ih, madrinha! Infelizmente, ser madrinha, às vezes, tem seus altos e seus baixos.